E aí pessoal, aqui quem fala é o Wesley do canal Reis da Bola dos Santos aqui pra mais um vídeo do canal E nesse vídeo eu vim aqui pra fazer o 17º episódio da série Gols da Rodada Já estamos indo muito longe com essa série, nem eu gosto demais de falar os Gols da Rodada Tem Champions League aqui e Libertadores O Napoli foi lá pegar o Real Madrid e pensou que ia virar o jogo lá na Itália Só que não aconteceu isso O Real Madrid repetiu o mesmo placar de 3x1 que fez também lá no Santiago Bernabeu Quem marcou o gol do Napoli foi o Mertens, o Real Madrid saiu perdendo Depois logo empatou com o Sérgio Ramos Depois o Sérgio Ramos chutou a bola lá e desviou no Mertens Mertens, o nome dele é Mertens, fez um gol contra E depois pra finalizar pro Real Madrid, o Morta fez um gol E no outro jogo que o Arsenal pensou que ia virar Apesar de ser bem difícil, tinha que fazer 4x0 no Bayern de Munique O Bayern saiu perdendo, só que logo depois fez o mesmo placar do jogo anterior lá no Allianz Arena 5x1 Quem marcou o gol do Arsenal foi o Alcott E os gols do Bayern que marcou foi o Robert, foi o Lewandowski que marcou de pênalti Depois o Douglas Costa fez um golaço de fora da área, deu uma de Robert, deu uma de Robin lá né Fez um gol de canhota, foi um bonito gol, depois vocês procurem pra vocês verem E o Vidal fez dois gols, mano O Vidal não é muito de fazer gol, então eu fiquei impressionado com dois gols dele, ainda mais na Champions League Eu não tô dizendo que o Vidal é ruim, o Vidal é um jogador muito bom Que é titular do Bayern, que ajuda muito a equipe, só que ele não é muito de fazer gol, né Só de vez em quando que ele faz E pra finalizar, Robin fez o gol Cara, nossa foi um jogaço, apesar que eu não vi o jogo, eu fiquei estudando Mas depois eu vi esse resultado aqui, caraca, o Arsenal sofreu 10 gols do Bayern em duas partidas Nossa, meu Deus E daqui, e aqui na Libertadores, o Atlético Paranaense pegou Universidade Católica E acabou empatando o jogo por 2x2, pelo que, quando eu tava vendo lá o placar no Globo Sport O Atlético Paranaense tava saindo na frente por 1x0 Só que depois, no final, acabou empatando em 2x2 Quem marcou os gols do Atlético Paranaense foi o Nicão e o Lúcio Gonzales E os gols do Universidade Católica, quem marcou foi o Lanos Lanos, sei lá como que fala E o Noir Noir E a Chapecoense fez seu primeiro jogo da história na Libertadores Pegando o Zulia, que é um time bem desconhecido, assim, na maioria das pessoas E eu nunca tinha visto falar desse time aqui, né, mano O Chapecoense venceu o jogo por 2x1 E quem fez o primeiro gol da história da Chapecoense na Copa Libertadores da América Foi o Reinaldo Fez um gol de falta E ia ser um golaço Mas pra mim foi um golaço Mas pra maioria de vocês ia ser o gol se o zagueiro não tivesse desviado lá Mas foi o gol do Reinaldo E também quem fez o outro foi o Luiz Antônio E quem fez o gol do Zulia, que é um time que é, sei lá, um time bem estranho, né Foi o Arango Parabéns, Chapecoense, né O time também, né O time do Zulia era bem fraco Para o time fortíssimo da Chapecoense Que reformulou o time inteiro, né Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like e se inscreva no canal Até o próximo vídeo E... Pessoal, se inscreva nos canais parceiros que estão aí na descrição também Deixa o like aqui no vídeo, por favor Até o próximo vídeo E... Falou!